O mundo reage à fala antissemita do Lula e Hamas agradece. Hamas, o grupo terrorista que quer eliminar Israel, aquele grupo que nós vimos o que eles fizeram, as cenas mais horrorosas nos últimos 30, 40 anos, eles agradecem ao petismo, agradecem ao Lula e vão usar a fala do Lula para tentarem comover a Nações Unidas de que Israel é o malvadão. Lula sendo agradecido por Hamas. Mas o mundo começa a discutir. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, nós vamos mostrar para você hoje como o mundo repercutiu, que o mundo está falando da fala do Lula. E lembrando a você que o presidente Donald Trump, que tem a filha casada com um judeu, que é uma pessoa que ama Israel, que luta por Israel, pode se tornar o próximo presidente. Como estaria a situação do Lula? Hoje, o Brasil é o país, o maior inimigo de Israel hoje é o Brasil. Eu sei que não é você, brasileiro. Eu sei que não sou eu, brasileiro. Mas, infelizmente, o nosso Brasil é representado por um cachaceiro. E esse cachaça, ele hoje faz do Brasil o maior inimigo de Israel. Claro, os únicos maiores inimigos que é Israel são os países muçulmanos. Os países que sempre odiaram Israel. Mas quando a gente fala de uma suposta democracia do Ocidente, com uma cultura ocidental, Brasil se torna o número um inimigo de Israel. Eu quero botar um vídeo aqui que é surreal. É difícil acreditar que isso aconteceu, mas está aqui, está comprovado. E o que eu vou mostrar para vocês agora, e com certeza já deve estar correndo pelo mundo inteiro, é o momento, sem dúvida alguma, mais vergonhoso da história do nosso país. E nenhum outro momento da história do Brasil. Aqui o Gaia, ele fala que já deve estar percorrendo para o mundo todo, né? Só para você ter uma ideia, pessoal, do que o Gustavo Gaia está falando, que certamente ele não teve tempo de mostrar para vocês, eu vou mostrar algumas matérias. Olha aqui. Israel condemns Brazil. Lula likening Gaza war to holocaust. Ou seja, a BBB Londres, dizendo que Israel condena Brasil, quer dizer, o Lula, o brasileiro, o país, o Lula, Brasil por causa do Lula, por como fazer essa comparação. Esse BBC Londres, né? Então você vê, matérias do mundo todo, como o Gustavo Gaia mesmo falou. Vamos ver aqui. Aljazeera. Brasil Lula compara Israel, a guerra de Gaza, com o holocausto. Olha isso. Olha a repercussão no mundo todo. Isso aqui foram algumas horas atrás. Algumas horas atrás. Vamos mais jornais. Olha aí. Israel says Brazil's Lula cross the red line. Quer dizer, Israel diz que Brasil cruzou a linha vermelha. Com o antissemitismo, com a analogia de Hitler. Olha Israel chamando Lula de antissemita. Olha aí, pessoal. Vamos ver a repercussão internacional. Isso aqui no mundo todo. Estou mostrando para você. E olha que eu não vou pegar todos os jornais. Mais um jornal. Brazil's Lula compare Israel to Nazi. Quer dizer, Brasil Lula compare Israel com nazistas. Cara, olha o que está acontecendo no nosso Brasil. Como o nosso querido Gustavo Gaia mesmo falou. Vamos lá. Tem mais. Outra matéria. Vamos lá. Olha isso, pessoal. The Times of Israel. Brazil's Lula. Israel committing genocide. Olha aí isso. Tradução. O Lula, né? Você está falando no Brasil. O Lula diz que Israel está cometendo genocídios iguais ao holocausto. Olha isso no mundo todo sendo repercutido dessa maneira. Vamos lá. Mas o amor venceu. O amor venceu. Vamos aqui, ó. Realtors. Você sabe. Olha aí. Israel. Olha isso. After Brazil Lula's Likens war. Cara, olha isso que está acontecendo. Posso traduzir rapidinho para vocês? Olha aí, ó. E Israel indignado depois que Lula compara a guerra de Gaza com o holocausto. Ou seja, o mundo todo falando sobre as cagadas desse cachaceiro. Vamos lá. É o Lula antissemita. Difícil acreditar que isso aconteceu, mas está aqui, está comprovado. E o que eu vou mostrar para vocês agora, e com certeza já deve estar correndo pelo mundo inteiro, é o momento, sem dúvida alguma, mais vergonhoso da história do nosso país. Em nenhum outro momento da história do Brasil, nós passamos a vergonha que estamos passando agora. Se eu te perguntar qual é o grupo mais sanguinário, mais demoníaco, mais perverso do mundo hoje? Tenho certeza que se você é uma pessoa minimamente esclarecida, você pensou no grupo do Hamas. Aquele grupo que invadiu Israel, matou pessoas inocentes, matou idosos em suas casas, botou fogo em famílias. Arrancou a cabeça de crianças vivas na frente dos pais. Estuprou o corpo de mulheres mortas. Nenhum outro grupo terrorista na história do mundo foi tão diabólico, é tão diabólico, tão perverso, quanto o Hamas. O Hamas coloca o ISIS, ou Estado Islâmico, no chinelo. Pois bem, hoje o Lula faz uma coletiva de imprensa onde ele tenta equiparar Israel a Hitler. Achamos que havíamos chegado no fundo do poço. Depois dessa declaração, eu pensei comigo mesmo, não, agora não tem como ser mais ridicularizado. Olha, eu nunca senti a vergonha de ser brasileiro como eu estou sentindo agora. Nunca. Eu, sinceramente, de todas as abominações que já aconteceram no Brasil, escândalos de corrupção, de todas as merdas que o Lula já fez e que a esquerda do nosso país faz, eu nunca senti a vergonha que eu estou sentindo agora. Lula faz essa declaração, que você já deve ter visto, onde ele tenta equiparar judeus a nazista. É a coisa mais estúpida que alguém poderia pronunciar. E aí, o Hamas agradece o Lula. É isso mesmo. O Hamas, que apoiou o Lula na eleição, que parabenizou o Lula quando ele foi eleito, agora agradeceu o Lula. Eu não estou de brincadeira. Dá uma olhada nisso aqui. Hamas divulga agradecimento ao Lula em seu canal do Telegram. Olha o que o Hamas está falando para o Lula. Nós, no movimento de resistência islâmica Hamas, que é um grupo terrorista do mais sanguinário que o mundo já viu. Apreciamos a declaração do presidente brasileiro, Lula da Silva, que descreveu aquilo que o nosso povo palestino está a ser submetido na faixa de Gaza como um holocausto. O holocausto foi a tentativa de exterminar os judeus. E esse grupo terrorista está dizendo que eles estão sofrendo holocausto depois que eles entraram no Israel e mataram 1.500. Vocês lembram daquilo que a gente sempre fala? Acuse do que... Quer dizer, eles são aquilo e acusa você de ser o que eles são. Durante toda a campanha chamou a gente de todos os nomes feios, né? Mas, na verdade, quem é que fazem tudo isso que eles acusavam a gente? Eles mesmos. Vamos lá. O que os sionistas estão a fazer hoje em Gaza é o mesmo que Hitler, meu Deus do céu, nós ele fez com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Essa declaração surge no contexto de uma descrição precisa daquilo que o nosso povo está exposto, revela a enormidade do crime sionista cometido com disfarço e apoio aberto pela administração americana liderada pelo presidente Biden. Apelamos ao Tribunal Internacional de Justiça para que tenha em conta a declaração do presidente brasileiro relativamente às violações e atrocidades. Quer dizer, de acordo com eles, né? Quer dizer, o Biden é o malvadão. Todo mundo é o malvadão. O bom e o pessoal do bem é o Lula. O Lula é do bem. O Lula está juntinho com o Ramaz. São amigos. É ali, juntinhos, entendendo a luta do Ramaz. O Lula entendeu. O Lula é o amiguinho do Ramaz. Já o resto do mundo ocidental são malvadões que querem terminar com um grupo terrorista. O Lula não. É apoiador. Inacreditável. Continua. Vamos lá. O nosso povo palestino está sofrendo nas mãos do Exército de Ocupação Criminoso e dos seus colonos terroristas que nunca foram testemunhadas na história moderna. Meu Deus, eles vão usar a declaração do Lula. Meu Deus, meu Deus do céu. E está aqui, ó. A nota deles está aqui. Para quem quiser ver. Soltaram essa nota agora no grupo de Telegram do Ramaz que tem 100 mil pessoas. Isso aqui... É, meu querido. É mais ou menos isso, né? É o agradecimento deles ao PT. Porque o PT está fazendo um trabalho para eles. Um trabalho de ajuda, né? Um trabalho de ajuda. O mundo todo, como você viu, ele questiona o Brasil. O mundo todo questiona as falas do Lula. E como nós não somos desonestos intelectuais, é que eu digo para você. Se o Lula estivesse criticando as ações de Israel, ele tem todo o direito de criticar. Mas comparar as ações de Israel ao Holocausto é onde é uma ação antissemita, é uma ação que tem que ser debatida no nosso Brasil. Isso é crime no nosso Código Penal. Você não pode propagar o antissemitismo. E o Lula está fazendo isso abertamente para todo o Brasil. Então, ele precisa ser condenado por essas falas. Os nossos deputados precisam entrar na justiça para queixa-crime contra as falas dele. Se o Bernardi falou por muito menos e foi caçado do jornal, o Adrílis foi mandado embora, e o Monarca foi basicamente expulso do YouTube, imagina o Lula falando essas coisas. Então, eu acho que está claro o que tem que ser feito. Inacreditável. O presidente do Brasil tem o agradecimento de grupos terroristas. Bom, nós sabemos que quando ele ganhou as eleições, todos os presídios ficaram contentes. Todos os bandidos ficaram contentes. Então, terroristas contentes não muda muita coisa. Agora, imagina quando o presidente Donald Trump ganhar essas eleições. Lembrando a você que eu falo da eleição americana todos os dias, às 12 horas, no nosso outro canal. Todos os dias, às 12 horas, no outro canal, falamos sobre a eleição dos Estados Unidos. Está pegando fogo, a gente está começando a aumentar agora, está começando a ficar bom. Deus abençoe vocês. Lembrando que dia 25, todos juntos, pela liberdade, todos juntos contra essa tirania do Lula, juntos contra esse pensamento antissemita do Lula, juntos contra a obrigatoriedade, contra a ditadoria em pró da democracia. Deus abençoe a todos. Vejo vocês mais.